Não temos um exame hoje que seja, né, um marcador, nós temos pesquisas, algumas pesquisas são com imagem de ressonância funcional, que aí a gente vê quais áreas do cérebro ativam, e a gente já tem alguns padrões legais sobre isso, daqui a alguns anos talvez a gente já consiga um marcador, que é quando a gente fala, né, é isso, na ressonância. Mas hoje ainda não, existem pesquisas, tá? Mas a gente olha que a área que processa a fala e a linguagem, a área que processa a nossa compreensão visual, ela é diferente, ela ativa de uma forma diferente em quem é autista e quem não é. E outra também que é muito interessante, que chama eye tracking, que é quando eu vou pegar uma pista do meu olhar, e eu consigo hoje, é muito simples, é um aparelho que joga uma luz no olho e ela consegue ver que parte da imagem você tá olhando, e aí você mapeia nessa imagem o que você olhou primeiro.